Daiane Bezerra, irmã de Deolane, após acusar Rico Melquiades de agressão, se pronunciou nas redes sociais e disse que não foge de uma briga justa. Bom dia, gente. Já vou começar esse stories aqui falando pra vocês que eu não tenho dom pra vítima. E querendo dizer que eu não sou santa, tá? Eu nunca fujo de uma briga e sempre dou a minha opinião e dou a quem doer. Só que eu não fujo de uma briga justa. O que não é certo é um homem planejar, arquitetar tudo pra vir bater em uma mulher. Eu estou toda machucada, vocês já viram aí também. E a minha equipe jurídica está tomando todas as providências necessárias quanto a isso. Agora o que eu quero mais vir aqui pedir, me desculpar com Carlinhos e com Lucas, que sempre me receberam de braços abertos, que sempre me deram ênfase. Quero me desculpar com o pessoal da vila inteira, pois sempre me acolheram de coração aberto. Carlinhos e Lucas sempre foram incríveis comigo e com minha família. Sempre nos receberam de braços abertos. E eu não queria de maneira alguma ter trazido qualquer tipo de problema pra eles. Qualquer problema mesmo. Então eu só quero me desculpar com eles, pedir desculpa às pessoas da vila. E que isso que ocorreu não apague o brilho e a grandeza dessa festa. Só isso, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho